Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as escovas que eu utilizo na cocada, quais eu gosto, na verdade, todas as escovas que eu tenho, que eu comprei ao longo desses anos, e quais eu uso hoje, tá? Vou falar as que eu não uso mais e o porquê também. Nosso Instagram tá aparecendo aqui, se vocês quiserem acompanhar, tá bom? Bom, vamos lá, vou começar pelas que eu menos uso e vou falar pra vocês o porquê. Primeira coisa, gente, rasqueadeiras, tá? Eu tenho essas duas aqui, desses dois tamanhos, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente compra um pet, a primeira coisa que a gente faz é comprar uma rasqueadeira. Por quê? Porque você vai num pet shop e aí eles falam, ah, é bom você ter uma rasqueadeira dessas da ponta de ferrinho aqui, estão vendo? É uma ponta... não é ferro, é maleável, tá vendo? Mas enfim. E aí eles recomendam você estar comprando e é muito ruim, gente. Vou explicar porquê. Calma aí antes, calma aí pra vocês entenderem. Eu tenho dois tamanhos, certo? Tá cheio de pelinho aqui. Eu tenho dois tamanhos. Vou explicar pra vocês. Essa eu não uso nela. Eu comprei, usei pouquíssimo e parei de usar. Por quê? Porque a rasqueadeira, gente, ela machuca. Essa é a verdade. Quando você vai dar banho e o pelo tá molhado, o pelo tá em contato com a pele. Se eu passo a rasqueadeira, a cocada se incomoda demais, mas é demais, demais mesmo. Essa é pior ainda porque ela é muito larga, estão vendo? Então pega mais quantidade de pelo, pega mais quantidade de pelo. Então assim, eu não tenho total controle porque ela é muito larga. Essa cocada odeia e eu não uso mais. Então eu não recomendo. Claro que isso vai depender de pet pra pet, se o seu cachorrinho é acostumado ou não. A cocada não gostou desde pequena, ela nunca gostou de rasqueadeira. Ainda mais essa daqui. Essa daqui, a outra, eu uso às vezes. É igualzinho àquela, só que é pequena, ó. É menor, olha a diferença, gente, ó. Tá? É menor. Eu uso às vezes. Vou falar pra vocês. Qual situação eu uso? Depois de dar um banho nela, quando eu escovo ela, vou mostrar a escova que eu mais uso aqui pra vocês. Quando eu escovo ela com aquela escova, ela já acostumou a escovar, não machuco, ok. Se eu quero deixar o pelo, tipo, sabe, que dá um voluminho, a rasqueadeira dá um voluminho, tá? Então só nesse caso eu passo e não é no corpinho todo, é só uma área ou outra ali. Mas eu, olha, eu vou falar pra vocês, eu uso muito pouco. Gente, eu uso muito pouco. Eu meio que aposentei as rasqueadeiras. Essa daqui, inclusive, já vou tirar das coisas dela. Só tava esperando fazer o vídeo pra me livrar. Ou vou dar pra alguém que use, enfim. Então, essa daqui vou manter, porque igual eu falei, eu uso de vez em quando, mas é muito rara. A cocada não acostumou com rasqueadeira. É ruim. Ó, principalmente se você deu banho e você vai escovar o pelo molhado. Eu não recomendo de jeito nenhum uma rasqueadeira. Gente que trabalha com isso, gente que, enfim, cuida, faz a parte estética de pet, pode não concordar comigo. Eu estou falando da cocada, tá? A minha não gosta. Inclusive, em pet shop, eles geralmente usam rasqueadeira, ela fica bem incomodada, viu? Então, qual escova eu uso nela depois que eu dou banho? Gente, desde bebê, isso aqui, ninguém me recomendou isso daqui. Eu comprei, eu fui no mercado e eu comprei, porque ela odiava esse, porque machucava. Eu falei, nossa, preciso de uma escova fofa. Eu, Suelen, fui por conta e comprei. E daí eu comprei essa daqui, ó. Gente, nem marca ela tem mais, porque ela já saiu tudo, estão vendo aqui? Até saiu a estampa, não tem mais muita coisa aqui. Mas eu vejo ainda em alguns supermercados, é idêntica. Eu não sei falar marca, mas se vocês forem no mercado, é só procurar, tá? Estão vendo que ela é assim, ó, de bolinha? É escova infantil, gente, isso aqui. Não é escova de pet. Eu comprei no supermercado, é uma escova infantil, tá bom? E deu super certo pra cocada. Por quê? Igual eu falei, o pelinho tá molhado, como é macio, eu posso vir e pentear bem rapidinho. Ela tira os nós, não machuca a cocada e não quebra o pelo, no meu caso. No caso da cocada, não quebra pelo, não. Tem gente que fala que essas assim, pode vir a quebrar o pelo. Mas a cocada super acostumou e essa daqui é a minha companheira aí. Sempre que eu dou banho é com ela que eu escovo a cocada, tá? Sempre, 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 gente. A rasqueadeira, igual eu falei, só se eu quero dar uma finalização no pelo, talvez no rabinho, pra deixar mais fofinho. Porque essa daqui ela penteia, né? E a outra meio que dá uma armadinha. Só. Então, essa daqui, não sei a marca, mas é uma escova infantil, tá bom? Que é minha companheira aí, super funciona aqui. Inclusive, sempre que eu vou escovar a cocada depois que ela toma banho, a cocada brinca. Ela tenta pegar a escova. Ela não pegou ódio dessa escova. Dessa, ela pegou. Quando eu pego essa daqui pra escovar, ela tenta se soltar de tudo que é jeito. Essa daqui ela brinca. Essa daqui ela não gosta. Entenderam? Então, enfim, né? Essa daqui, ela tem na ponta umas bolinhas branquinhas. Mas eu não sei se a câmera vai pegar, porque é muito pequeno, gente. Ela tem umas bolinhas branquinhas na ponta. Essa daqui, não. Mas machuca igual, eu acho. E os pentes? Vamos lá para os pentes. Esses dois eu amo. São meus companheiros também, gente, ó. Eu amo demais esses pentes. Vamos começar por esse daqui e como eu uso. Ah, gente, ó. É... Outra coisa, muito importante. Eu não uso nem rasqueadeira e nem essa escova na região próxima aos olhos. Por quê? Porque, gente, olha o tamanho disso daqui, ó. É muito grande. Se eu for passar assim, pode pegar no olhinho dela, né? A gente não tem controle. É uma escova muito larga pra passar aqui, né? Eu escovo o pescocinho, eu escovo a cabecinha, eu escovo as orelhinhas, mas a área dos olhos eu não escovo nem com rasqueadeira, nem com essa aqui que é fofinha. Eu escovo com esses dois. Mas vou explicar pra vocês como eu faço, porque senão pode puxar e o seu pente pode pegar birra. Então, vamos lá. Primeiro, esse pente aqui. Ele, gente, ó. Ele tem... Tão vendo aqui que ele tem um lado que é mais fino, ó. Que os risquinhos aqui do pente são mais próximos e esse outro é mais espaçado, tá? Eu uso os dois. Adoro esse pente aqui. Acho que todo mundo tem que ter. É um pet de pet shop mesmo. Você vai a qualquer pet shop que tem. Na Petland tem. Vocês têm o cupom de desconto lá. Da Cocada. A Cocada Shih Tzu. O Petland daqui de Londrina. Tá? Lá tem desse. Lá tem desse daqui também. Gente, nenhum pet shop vai ter isso aqui, porque isso aqui é de mercado, tá? Então, isso aqui você não vai achar em pet. Ah! Antes de falar desse, eu vou atrapalhar o vídeo. Tem uma dessa daqui que eu recebi perguntas. Inclusive, tinha que responder no Insta, mas eu vou responder aqui. Tem uma escova que é própria pra pet. Que ela não é nem a rasqueadeira, nem essa, né? Ela é aquela que é estilo assim. Ela tem um cabinho redondo. E aqui é ferro, né? Aqueles ferrinhos e sem essa bolinha aqui. Estão vendo? Aqui. Eu vou deixar uma foto aqui do modelo. Eu ainda não testei, porque eu não senti necessidade de estar comprando este modelo pra Cocada. Mas eu vejo muita gente usando e muita gente adorando pra escovar o pelo sem ser daqui do rostinho, tá? Pra escovar o pelo no geral. Porque diz que não quebra o pelo, diz que é muito bom e tal. Como eu me adaptei com esta, eu não comprei aquela. Então, eu não posso falar se é boa ou se é ruim, tá bom? Então, eu já tirei essa dúvida aí de vocês também. Se vocês quiserem, eu compro só pra testar mesmo. Porque necessidade não tem. Não tem necessidade de eu estar comprando, porque eu me viro muito bem com os que eu tenho, tá? Voltando no pente. Então, vamos lá. Esse pente aqui eu uso, sim, ele aqui, ó, gente. Pra embaixo dos olhinhos da Cocada. Ela tá deitada ali. Daqui a pouco eu pego ela pra vocês verem ela. Só que eu não passo ele no seco. Porque como ele é de ferrinho e ele é fino, ele vai tender a puxar. Então, o que que eu faço? Eu pego soro fisiológico. Eu pego e eu passo, gente, com soro fisiológico, ó. É o soro fisiológico de farmácia mesmo. Eu vou lá e peço um soro fisiológico. Não tem nada aqui. É o sorinho. Soro fisiológico. Pronto. Pronto. E eu não passo com algodão nem com esponja de maquiagem. Eu passo com gase. Eu aprendi a passar com gase. Porque o algodão e a esponja, quando você passa, ele solta uns pedacinhos, né? Então, eu só passo assim com gase. Então, eu coloco um pouquinho, passo aqui, dou uma, tipo, duas passadinhas em cada lado. Já tento dar uma puxadinha com a própria gase naquelas, naqueles resquiciozinhos, né, que fica. Aqueles pretinhos que fica. Aí, depois que eu fiz isso, eu venho com esse daqui. Pode ser no lado fino ou do lado mais grosso. E eu vou tirando devagarinho. Só que isso, gente, eu faço, tipo assim, se ela acabou de tomar um banho e tem pouca coisa no olhinho. Tipo assim, é, ah, passou dois dias que ela tomou banho, aí tem uma lagriminha, um negocinho. Aí eu passo o sorinho, vou e tiro com esse daqui. Mas, eu também uso ele na orelhinha. Esse daqui é muito bom, gente, pra orelhinha, pro bigodinho aqui e pra cá. Eu aconselho comprar. Só que, aqui, o melhor que tem, na minha opinião, que eu, depois de testar, fiquei apaixonada nesse pente, é esse daqui, que ele é hiper fino, gente, olha. Na Pet Lens também tem, é só você bater um print que eles vão saber qual é. Ó, pra vocês terem noção da diferença, da grossura, das espessuras aqui, ó. Tô vendo? Esse daqui, minha amiga, é muito bom. Por quê? Eu faço a mesma coisa que eu mostrei pra vocês. Eu nunca passo nada no seco aqui na área dos olhos, gente. É perigoso. Então, ó, eu venho aqui com a soluçãozinha. Aí eu venho com esse bonitinho aqui. E eu vou, gente, com muita calma. Vou fazer pra vocês verem depois em outro vídeo. Vou fazer um vídeo só limpando o olhinho. Vou fazer um vídeo depois do banho, como eu escovo. Vou fazer vários vídeos, tá? Eu tô enrolada com as coisas da casa, por isso eu demorei pra gravar. Mas tá tudo anotado na sequência que eu vou fazer pra vocês, tá? Inclusive, tá aqui, ó, os dois produtinhos pra eu ensinar vocês a usarem. Vou tentar gravar essa semana ainda. Eu deixo na minha vista, assim, pra não esquecer. E, ó, você vem com ele super lentamente. Ele tira tudo, gente. Aqueles pretinhos da lagriminha que vem vindo, assim. Gente, isso aqui é... Olha, isso aqui é ótimo. Ótimo. Chama pente fino de pet. Enfim, vocês estão vendo a imagem aqui? São todos iguais. Vocês vão saber como comprar. Só que o que vocês têm que saber? Independente se é escova, se é esse pente, se é esse pente, se é rasqueadeira. Olha, se o seu pente tá com muito nó, não escove ele no seco. Não escove ele sem saber escovar. Porque se ele tá com muito nó e você passa qualquer tipo de escova, pode até ser essa daqui que é mais fina. Mais fina não, mais fofa. Se você passa, vai puxar o nó e vai começar a doer. Ele vai querer se soltar e aí ele vai começar a pegar a birra da escovação. Então, se tá com muito nó e você não sabe tirar o nó, ou não consegue tirar o nó porque chegou num ponto que embolou demais. O que eu fazia nessa época que eu não sabia como cuidar direito? Eu chegava num pet e falava, olha, eu quero fazer o desembaraço. Se o rapaz falasse assim, olha, tá muito nó e vai ter que tosar, eu tosava. Por quê? Porque senão a cocada ia sofrer muito na hora que eu fosse pentear, né? Porque antes, gente, eu não dava banho em casa. Eu não sabia. Assim que eu peguei ela, eu fui aprendendo. E então embolava muito rápido. Aquela coisa toda. Hoje não embola mais. Hoje você pega o pelo da cocada e aparece propaganda de shampoo. Porque eu me gabo mesmo. Porque eu demorei muito pra aprender e depois que eu aprendi... Todo mundo fala, ai, que pelo lindo, ai, que pelo brilhante. Lógico, né? Eu cuido muito. Eu tenho muitos produtos. Inclusive esse daqui é o meu amiguinho. Esse daqui eu uso demais. Que é o fluido desembaraçador. Uma dica pra vocês também, ó. Eu passo ele com essa escova aqui. Tá? Na cocada. Mas isso aqui, gente, não pode ter muito nó. Aqueles nós, assim, que chega a fazer aquelas bolas. Não, mas isso daí leva no pet. Se for necessário, tosa. Eu sempre falo isso pra vocês. Tosa. Fica com dó? Fica com dó. Mas aí o que que acontece? Conforme for crescendo, aí sim você vai poder pegar uma escova. Seja lá qual for. E você vai ali, semanalmente, umas três, quatro vezes na semana. Você vai penteando o pelinho deles. Porque daí conforme vai crescendo, vai crescendo com saúde. Vai crescendo sem nó. Ele vai acostumando com a escovação. Você precisa escovar. Se você quer que tenha pelo longo, você precisa escovar. Não adianta. Não tem milagre. A não ser que você, tipo, feche um pacote semanal no pet shop. E realmente você leve toda semana pra tomar banho. E aí você leve e explica. Olha, vou começar a trazer aqui. Vai num lugar que você gosta. Vocês sabem que eu tenho dois lugares pra indicar que eu gosto demais. Que é na Petland e é na Mimos, aqui de Londrina. Vou deixar os dois contatos aqui embaixo pra vocês. Porque eu tenho um pouco de receio de estar levando em pet e tal. E esses lugares eu indico porque a colocada ela volta bem. E eu tô acostumada, tá? Mas assim, se você... Mesmo que... Eu levo, gente. Antes eu levava toda semana. Quando eu tava trabalhando horrores, assim. Todo dia, todo dia. Manhã, tarde e noite eu não conseguia manter a escovação. Eu sabia que se eu não levasse no pet o negócio ia embolar. Eu ia ter que tosar. E a colocada tava com um pelo gigante. Então eu fechava pacote semanal, mensal, pra levar toda semana. E levava toda semana. Então ela sempre ficava com o pelinho lindo. Mas hoje eu não faço mais isso. Hoje a colocada vai no pet uma vez por mês. Só pra fazer a tosa higiênica mesmo. Tomar um banho e fazer a tosa higiênica. Mas só vai uma vez por mês. Hoje quem cuida sou eu, né? Eu não faço a higiênica porque cortar unha... Não corto unha, gente. Tem muita agonia. Então eu levo mais pela questão de cortar a unha lá. Mas só. Porque até pra fazer a tosa na patinha, essas coisas, a gente vai comprar uma maquininha. A gente mesmo vai fazer. Mas é isso, tá? Hoje só foi pra mostrar as escovas. Eu comprei um suporte pra minha GoPro, gente, que vai ficar aqui no peito. Então eu vou conseguir manusear melhor pra vocês conseguirem visualizar eu desembaraçando, eu usando esses produtos, eu fazendo aqui o negócio. Eu tava esperando esse suporte chegar. Chegou. Agora vai ficar bem legal. Eu fiz os vídeos pra vocês, tá bom? Bom, acho que eu esclareci as dúvidas. Qualquer coisa a gente é só deixar aqui nos comentários. Deixa eu pegar ela pra vocês olharem ela antes do vídeo acabar. Olha como que ela fica ali em casa. Olha só. Tá suja, gente, que a gente foi na casa e a casa tava suja. Olha isso. Tava dormindo. Acabei de acordar ela pra vir mostrar pra vocês. Olha o pompom de ficar em casa, gente. É um coquinho de ficar em casa. Ela fica assim em casa, super à vontade. Não deixo a cocada cheia daqueles laços apertados aqui de jeito nenhum. Quando ela tá em casa. E olha que fofura que ela tá. Olha a pata. Olha a cor da pata, gente. Que pata suja. Vamos tomar um banho. Eu acho que eu vou aproveitar que ela tá assim pra eu dar o banho a seco e filmar pra vocês. Vamos ver como que vai ser aí a semana. Mas eu acho que eu vou aproveitar, tá bom? E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.